Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo beleza, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 19 de janeiro de 2021, vamos almoxerxes. O Jornal André Amorim, um que indicou cloroquina para o tratamento contra Covid-19, aham, tá. Bolsonaro diz que questões do Enem são ridículas e absurdas. Ainda emocionado, forças armadas decidem se povo vai viver em uma democracia ou ditadura. Andrade Gutierrez, do PGE, assina um acordo que prevê devolução de 44 milhões e meio de reais aos cofres públicos. A prefeitura do Rio decreta conta o culto ativo na segunda-feira de carnaval. O Tantan solicita, anvisa, uso emergencial de novas doses da Coronavac. Coronavac, saiba qual o seu lugar na fila da vacina contra Covid-19. Mesmo após a expulsão da Anvisa, Bolsonaro insiste na defesa do tratamento precoce. Coronavac, eficácia aumenta se o intervalo entre as doses for maior, apenas Sinovac. Tenho fé de que ele vai aparecer, de ver mães de um dos pescadores que sumiu no mar. Estados Unidos, libera a entrada de brasileiros e europeus com testes negativos para Covid-19. Na coluna Futebol Esporte Companhia, árbitro que habitou Fla-Flu e expulsou o Gabigol será o responsável pela decisão da Libertadores no Magna. Nova derrota mantém Botafogo com 98% de risco de rebaixamento. Barroca diz ainda que tem salvação do Botafogo, vou trabalhar no limite. Neto se recusa da entrevista para a Globo após a emissora não ceder declaração de Tietê. Com gols de Aubameyang e Saka, Arsenal faz bons um tempo e vence o Newcastle no inglês. Flamengo bate o Goiás, encerra o jejum e volta ao G4 do Brasileiro. Na coluna Gaza, no Biaólica, rejeita acordo em processo com três amigos. Censura emissões de tributo, escândalo familiar de famoso apresentador. Cantor é Desmente Trisal. Recuperado, fora de amor e sexo, vai à praia, exibe cicatriz. Rapacalho não se muda para o Rio. Bruna Marquezine e o seu lar estão morando, segundo o colunista. Irmã de Liguinho tranquiliza os fãs do panqueiro. Meus pais estão cuidando dele. Crise na amizade? Anitta e Nego deixam de se seguir no Instagram. Filipe Castanhar é obrigado a pagar ofensa contra Márcio Melli. Governo de Alagoas, desmente convite a Carlinhos Maia para se vacinar. Na coluna Filipe, no Whatsapp, governador de São Paulo João Dario Júnior viu chacota em uma TV americana. E ainda, vídeo, o Acuna Show prova que a vacina é uma fraude. Isso é a verdade. A Bíblia alertou para o estanciamento social e para o uso de máscara. No destaque bizarro, Confeitaria Alemã faz sucesso com tortas no formato de seringa de vacina contra a Covid-19. E a última do J.A., uma piadinha para levantar os seus trânsito. Não temos um abraço agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo para cuidar da sua beleza e de quem você ama. Para curtir uma chamada com os amigos e para o almoço colorido. Tem de tudo para sua casa ficar brilhando e para aquele momento feliz com a família. Tudo junto num só Big. O Brasil está em ação. E o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se. Prepare-se. Cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha. Gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto. De peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida maravilha. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Com a gente, muito pra contar. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não, cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, eu estou de volta com o seu jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Pazuello afirma que nunca indicou cloroquina para o tratamento contra covil de 19. A informação, porém, contra as desações do governo que desde o início da Pandaemia no Brasil investiu na produção e distribuição do remédio. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse nesta próxima feira dia 18 nunca ter recomendado qualquer medicamento específico para tratamento preventivo da covil de 19. A informação, porém, contradiz ações do governo que desde o início da Pandaemia no Brasil investiu na produção e distribuição do remédio que não possui qualquer eficácia comprovada contra a infecção causada pelo choronavirus, SARS-CoV-2. A afirmação do ministro da Saúde foi feita após ser questionado sobre a falta de menção à cloroquina ao falar em entrevista coletiva sobre o suposto tratamento preventivo. Você nunca me viu indicar este ou aquele medicamento contra o covil de 19. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém, disse o ministro. Ah, tá. De acordo com reportagem publicada no sábado pela Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde conduziu uma força-tarefa para incentivar e distribuir comprovias de cloroquina em Manaus. Segundo o ofício exposto pelo jornal, a orientação é de que os médicos envolvidos na ação realizassem rondas para que seja difundido e adotado tratamento precoce como forma de diminuir o número de internamentos e óbitos decorrentes da doença. Apesar das ações do governo federal e do ministério, porém, Passoello, que já chegou a afirmar ele próprio ter feito o tratamento com remédio para tratar a própria infecção, reforça que o medicamento não está inclusivo para o protocolo de saúde contra o covil de 19. Datena critica o governo. Bolsonaro não ajuda em nada e Passoello é um desastre. A presenadora discorda de como a panda emia do novo chorão a vários que está sendo combatida no país. José Luiz Datena criticou nesta quinta-feira no Brasil Urgente o ministro da Saúde Eduardo Passoello. O apresentador discorda de como a panda emia do novo chorão a vários que está sendo combatida no país. Vai me perdoar o Bolsonaro. É um desastre. Vai me perdoar o Bolsonaro. É um desastre o ministro Eduardo Passoello. O presidente da república está debaindo demais em tomar a atitude que o ministro Passoello com todo o respeito parece ser gente boa, bacana, mas é uma pessoa completamente inadequada à condução desse processo de vacinação. Ele devia sair imediatamente do ministério. O presidente a cada dia que deixa ele lá complica ainda mais a estruturação do país. Criticou a trilha do Dabandi enquanto conversava com o Dabarão correspondente à emissora nos Estados Unidos. Essa notícia da falta de oxigênio em Manaus já intercutiu aí os Estados Unidos que tão se preocupam com a nossa selva abasônica. Continuando. Em seguida o apresentador criticou o Jair Bolsonaro que atualmente está sem partido. O presidente já não ajudou e dada com seu negacionismo. E os políticos brasileiros de uma forma geral e dada ajudaram. Porque foram negacionistas também destas eleições como Bolsonaro. Quem criticou o Bolsonaro fez quase igual ou pior. Agora ele, o presidente, podia fazer o bem ao país e tirar o Passoello do ministério da saúde. Porque já deu para ele. É uma confusão atrás da outra. Uma A sai avião. Outra A não sai avião. Durante a edição de quinta-feira de 14, sobrou até para o governador de São Paulo, João Dario Júnior, PSDB. Ele meteu o pau do Bolsonaro. E o Bolsonaro gozou da eficácia da vacina. Coronavac. Está errado. Errado pra caramba fazer isso. Mas está errado também o dólar. dizer que 2 bilhões de doses da vacina de Oxford é uma bosta grátis. Ele fala isso para a rádio bandeirante de Porto Alegre. É o Porto falando do rascato. Bolsonaro diz que questões do Enem são ridículas e absurdas. Em uma conversa com apoiadores, o presidente comentou uma questão de exame e diz que o banco de questões não é do seu governo. O presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio em que se colocou durante o último domingo, data do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e da aprovação dos emergenciais das vacinas da Fiocruz, do Instituto Butantan, pela Anvisa. Em relação ao Enem, Bolsonaro chamou as questões da prova de ridículas. O futebol feminino não é uma realidade no Brasil. Disse Bolsonaro em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto. A edição deste ano teve abstenção recorde. Mais de 51% dos alunos não compareceram no primeiro dia do Exame. A prova foi realizada em meio à alta, nos números de casos e mortos por Rovil de 19. O presidente chamou as questões de absurdos, porque, segundo ele, pregam igualdade por baixo. A questão a que Bolsonaro se refere tratou da discrepância salarial entre a jogadora Marta e o Neymar. No texto da questão, o aluno recebeu informação de que Marta tem o duplo de gozo do Neymar pela seleção brasileira, mas não chega a ganhar metade do salário de jogador no Paris, São João. Bolsonaro. Forças armadas decidem si o povo vai viver em uma democracia ou ditadura. O presidente sugeriu ainda que as forças armadas foram sucateadas, como parte de um objetivo de implementar o regime socialista no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira de 18 que as forças armadas são as responsáveis por decidir se a democracia ou ditadura em um país. O chefe do executivo sugeriu ainda que as forças armadas foram sucateadas, como parte de um objetivo de implementar o regime socialista no Brasil. No período da manhã, em meio às pressões sobre a atuação do governo do Ândia Panda e Mia da Covid-19, Bolsonaro recorreu a um discurso mais ideológico. Para os apoiadores, ele também voltou a dizer que seu governo está há dois anos sem corrupção e aí tem críticas ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde quer elevar o Brasil ao socialismo. Por que sucatear as forças armadas ao longo de 20 anos? Por que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo? Afirmou o Páculo II na saída do Pásco da Alvarada no período da manhã. Quem desiste se o povo vai viver uma democracia ou ditadura são as suas forças armadas. Não tem ditadura onde as forças armadas não apoiam, declarou o presidente da República. Bolsonaro ainda afirmou que Temos liberdade ainda, mas tudo pode mudar. E fez referência à possível eleição de Fernando Haddad, PT, seu adversário no segundo turno nas eleições de todo o ministro. No Brasil temos liberdade ainda. Se nós não reconhecermos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar. Imagine o Haddad no meu lugar. Como precisariam as forças armadas com o Haddad em meu lugar? Questionou Bolsonaro. Andrade Gutiérrez e o PGE assinam um acordo que prevê devolução de 44 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Este é o primeiro acordo de leniência do Estado do Rio. A Procuradoria Geral do Estado, TGE do Rio, e a Controladoria Geral, CGE do Rio, assinam nesta terça-feira, dia 19, o primeiro acordo de leniência do Estado do Rio. Firmado com a empresa Andrade Gutiérrez, o pacto se refere aos pagamentos de propina e contratos celebrados com o Estado, de 2007 até meados de 2014. E a resolução aos cofres públicos de 44,5 milhões de reais. Segundo o Procurador Geral do Estado, Bruno de Bê, a empresa aceitou cessar a prática de atos ilusivos e implementar um programa de compliance e de monitoramento da sua atuação e de seus funcionários. Esse acordo reafirma o compromisso fundamental ao combate à corrupção. Como instruções permanentes do Estado, a TGE e a CGE sempre perseguiram essa trilha, disse Bruno de Bê, otimista com outros acordos de leniência, já em negociação com empresas distintas. Destinação O Governo Interino Cláudio Castro, Rio de Janeiro, anunciou que a parceria inicial proveniente do Parlamento da Empreteia, que soma 5 milhões de reais, será destinada ao Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, sou defensor da autonomia das instituições. Projetos assim mostram que, com essas estruturas bem organizadas, conseguimos garantir justiça e transparência nas ações. Além disso, podemos construir parcerias positivas. A destinação ao FES, será fundamental para ajudar a população que mais precisa do nosso Estado, desde todo o Governo Interino Cláudio Castro. Idoso morre durante tentativa de assalto em Niterói. Homem estava ao lado da mulher e foi baleado no pescoço. Crime aconteceu na madrugada, 10 para segunda-feira, em Icari. A delegacia de homicídio de Niterói, São Monsalho Taboraí, DHNSGI, investiga a morte do aposentado Nilton Serqueira, de 63 anos, na madrugada desta segunda-feira de hoje, 18 em Niterói. Mas, geralmente, foi também. Ele foi baleado com um tiro no pescoço. Há uma tentativa de assalto na Avenida Roberto Silveira, em Icari, bairro nobre da cidade. Nilton estava ao lado da mulher e teve o carro interceptado por homens armados, que estavam em veículo roubado, por volta da maior hora da manhã. Testemunhas contaram que ele se assustou e os bandidos atiraram na direção do carro. Depois de ser baleada, a vítima perdeu a direção e colidiu no muro de uma loja. Um segundo motorista, que passava pela rua, teve seu carro, um irmão da seda, levado pelos bandidos. A PM disse que policiais que descem no segundo batalhão da polícia militar em Niterói foram acionados com uma ocorrência de tios em Icari. No local, os policiais encontraram o esposo da vítima tentando estancar o sangue. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou a morte do idoso ainda no local. Investigações A DH de Niterói informou que o local do crime foi periciado durante a madrugada e imagens dos circunstâncias estão sendo analisadas para a identificação dos autores do crime. A polícia civil acredita que os assaltantes sejam ligados ao tráfico de drogas da comunidade Miriambi, em São Gonçalo, já que o veículo levado pelos bandidos foi recuperado num desacesso à localidade, após troca de tios com policiais e o sétimo batalhão da polícia militar em São Gonçalo. A Prefeitura do Rio decreta ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval. O município vai manter o feriado nos dias 15 e 16 de fevereiro, mas não haverá comemoração com o bloco de rua e desfileza por caída e pela plana Emia de Corvios 19. A Prefeitura do Rio publicou um diário oficial nesta segunda-feira o decreto que institui ponto facultativo em reparações públicas municipais no dia 15 de fevereiro de Carnaval, dando a friação de suspensa. Desta maneira, assim como no estado do Rio de Janeiro, o município vai manter o feriado nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval. Mas não haverá comemoração com o bloco de rua e desfileza por caída e pela plana Emia de Corvios 19. Segundo a publicação, a Secretaria Municipal de Saúde está a resolução regulamentando o expediente nas unidades de saúde da Rede Pública Municipal neste período. A Secretaria Municipal de Saúde está a resolução regulamentando o bloco de rua e desfileza por caída e desfileza por caída e desfileza por caída e desfileza por caída e desfileza por caída. A Secretaria Municipal de Saúde está a resolução regulamentando o bloco de rua e desfileza por caída e desfileza por caída e desfileza por caída. Por que eu estou fazendo isso? Para falar do Instituto Butantan, Butantan solicita a Anvisa o uso emergencial de novas doses da Coronavac. O novo lote corresponde a 4,8 milhões de imunizantes. Neste domingo, a agência ele deu exclusivamente e leva de 6 milhões de doses. O governador de São Paulo, João Doria Júnior do PSDB, diz que o Instituto Butantan solicitou na manhã desta segunda-feira, dia 18, à Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, Anvisa, uma autorização para o uso emergencial de um segundo lote de 4,8 milhões de doses de vacina Coronavac. De acordo com o governador, a autorização para o uso emergencial que a Anvisa considerou no domingo, dia 17, dizia respeito exclusivamente ao lote de 6 milhões de doses da vacina. Segundo ele, todas as doses já foram distribuídas ao Ministério da Saúde e a cota que cairia São Paulo foi mantida com o Estado. Nós estamos seguros de que a análise será feita pela Anvisa com o mesmo critério, mesmo cuidado e mesma agilidade com que domingo liberaram os 6 milhões de doses da vacina do Butantan, A vacina do Brasil concluiu de 1.357.940 doses da vacina destinadas ao Estado de São Paulo pelo Ministério da Saúde. O governador João Doria Júnior já se comprometeu a doar 50 mil ao governo do Amazonas, que enfrenta uma crise no sistema de saúde devido ao avanço da pandemia do novo Choranabás e a falta de oxigênio para atendimento de pacientes. Choranabás Saiba qual é o seu lugar na vila da vacina contra a Covid-19. A campanha nacional de imunização vai respeitar fases nas quais determinados grupos etais e profissionais receberão a imunização primeiro. Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, neste domingo, dia 17, das vacinas com a ANAVAC e de Oxford, pode ter surgido uma dúvida importante na cabeça de muitas pessoas. Quando eu vou poder tomar a vacina? A campanha nacional de imunização vai respeitar fases nas quais determinados grupos etais e profissionais receberão a imunização primeiro. Até o momento, o governo federal está distribuindo apenas as vacinas com a ANAVAC, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Fase 1 Dato de início, segunda-feira, dia 18. Nesta primeira fase, há uma expectativa de imunizar cerca de 14,8 milhões de pessoas, sendo elas profissionais da área de saúde, pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 anos em casas de repouso, indígenas e povos ribeirinhos. Durante a coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, dia 18, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que adiantou o início da campanha, que antes estava marcada para começar na quarta-feira, dia 20, para esta segunda-feira, assim que os imunizantes chegarem aos Estados. Fase 2 Data de início, segundo e terceiro mês após o início da campanha, que deve ocorrer, portanto, em abril e maio. Nesta segunda fase, há uma expectativa de imunizar cerca de 22,1 milhões de pessoas, sendo elas idosos de 60 a 74 anos, que não vivem em casas de repouso ou centros psiquiátricos. Fase 3 Data de início, quarto mês após o início da campanha, que deve ocorrer, portanto, em junho. Nesta terceira fase, há uma expectativa de imunizar cerca de 12,7 milhões de pessoas, sendo elas brasileiros com comorbidades como diabetes, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cérebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falsoforme, câncer ou obesidade grave. Grupo Preo Itai Data de início, a vacinação deste grupo deve ocorrer durante 12 meses após o início da fase 3, que deve começar em junho. Após a fase 3, começa uma nova etapa chamada de Grupo Preo Itai, que deve contemplar cerca de 10 milhões de pessoas. Nesta fase, serão imunizados professores de todos os níveis, seja do setor público ou privado, agentes de segurança, policial federal, civil, militar, civil, forças armadas, bombeiros, agentes carceres, presos, quilombolas, moradores em situação de rua, pessoas com deficiência, entre outras. Grupo Não Preo Itai Data de início, a vacinação deste grupo deve ocorrer após a vacinação do grupo Preo Itai. A maioria das pessoas deve receber a vacina nesta fase, com cerca de 120 milhões de brasileiros para receber imunizante. Aqui, pessoas menores de 60, que não estão em condição de vulnerabilidade, não apunham profissões essenciais e não têm comorbidades, serão as vacinadas. Observação O Ministério da Saúde ainda não traçou um plano detalhado com datas, pelo fato da campanha ser muito longa, e também dependendo dos estados e municípios. Mas vale lembrar que a campanha tem início já nesta segunda-feira, dia 18 a partir das 5 horas da tarde, conforme afirmou o ministro Pazueira. Plano vs. Realidade Especialistas alertam que uma campanha de imunização desta magnitude requer tempo e precisão para ser bem sucedida. O epidemiologista José Geraldo acredita que a vacinação em toda a população não conseguirá ser feita completamente em 2021. Para ele, 2021 será um ano para vacinar os grupos de risco. Como nossas vacinas vão chegar, provavelmente aos poucos, e as duas vacinas essenciais até o momento, precisando de duas doses, eu acredito que o Programa Nacional de Imunização vai precisar de todo esse primeiro semestre para vacinar os grupos considerados essenciais, afirma e complementa. Eu não acredito que tenhamos vacinas em 2021 para o restante da população, o grupo sem risco, talvez em 2022, diz. Mesmo após a posição da Anvisa, Bolsonaro insiste na defesa do tratamento precoce. Ele também voltou a colocar em dúvida a eficácia da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Cacinovac e o Instituto do Tantan. Mesmo após membros da Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, Anvisa refutar a existência de tratamento precoce contra a Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender nesta segunda-feira, dia 18, o tratamento preventivo da doença. Ele também voltou a colocar em dúvida a eficácia da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Cacinovac e o Instituto do Tantan. O imunizante apresentou eficácia geral de 50,38%. Não desisto do tratamento precoce, não desisto. A vacina para quem não pegou ainda. Essa vacina tem 50% de eficácia, ou seja, se jogar uma moedinha para cima, é 50% de eficácia, diz o presidente da República, para apoiadores no período da manhã, na sede do Palácio da Alvarada. O vídeo da interação foi divulgado pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, no aplicativo Telegram. Não fica claro o concurso, o presidente diz, não desisto, ou se diz os apoiadores, não desista. O chefe do executivo ressaltou ainda que os efeitos colaterais da Coronavac ainda são desconhecidos, por ser algo experimental. A Anvisa, contudo, ao aprovar o uso de emergência da vacina no domingo, afirmou que há dados robustos sobre a sua segurança, e que o imunizante não apresentou reações adversas graves durante o seu desenvolvimento. No que depender de mim, a vacina não será obrigatória, é uma vacina emergencial, 50% de eficácia, ao que ninguém sabe ainda se teremos efeitos colaterais ou não, afirmou Bolsonaro. Como o jornal Estado de São Paulo e o Broadcast, que é o Sistema de Notícias Integral do Instituto do Estado, mostraram, além de destacarem a ausência de alternativas terapêuticas contra o Covid-19, servidores e diretores da Anvisa defenderam no domingo a ciência e a segurança das vacinas. Coronavac, eficácia aumenta se o intervalo entre as doses for maior, afirmou a Sinovac. A taxa de proteção dos 1.394 voluntários que receberam as doses da vacina, 1 placebo, em intervalos de 3 semanas, foi de quase 70%. Nesta segunda-feira, dia 18, o laboratório chinês Sinovac disse que o Instituto Clínico da Coronavac Revisado do Brasil mostrou que a vacina foi até 20% mais eficaz em um pequeno subgrupo de pacientes que receberam a segunda dose do menino usante, com um intervalo maior da primeira. As informações são das agências e notícias writers. A taxa de proteção dos 1.394 voluntários que receberam as doses da vacina, ou um placebo, em intervalos de 3 semanas, foi de quase 70%, de acordo com o porta-voz da Sinovac. Na semana passada, os pesquisadores do Instituto do Tantan disseram que a eficácia geral da vacina foi de 50,4%, com base nos testes em um grupo de 9 mil voluntários que receberam as doses, com intervalos de 14 dias entre elas. Segundo o Instituto, o imunizante foi 78% eficaz na prevenção de casos leves de Covid-19 e 100% em evitar quadros moderados graves. O porta-voz da Sinovac afirmou que um pequeno grupo de voluntários recebeu as doses com um intervalo maior entre elas, devido a uma série de razões, mas não entrou em detalhes. O porta-voz da Sinovac alertou que a rouba espelha dos dados do subgrupo é menor do que o dado da eficácia geral. Por mais que os pesquisadores da Sinovac tenham dito que testes em desfazio inicial mostrarem que um intervalo de 4 semanas entre as doses induziu uma resposta imune ainda mais forte, segundo a Reuters, é a primeira vez que a empresa divulga dados de eficácia do estudo em fase 3, com padrões de doses diferentes do protocolo inicial. Os resultados globais da fase 3 da Sinovac ainda não foram divulgados, mas a vacina já foi aprovada para uso emergencial em países como Turquia e Indonésia, além deles. Madrugada de Crimes Criminosos de comunidade em São Gonçalo matam dois inocentes. DHN-SGI investiga a ligação entre ambos os casos que aconteceram em São Gonçalo e Niterói na madrugada desta segunda-feira. A delegacia de homicídio de Niterói em São Gonçalo e Itabuai As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Pestadual Alberto Torres, H.E.A.T., no Colo Bande Em seguida, eles teriam seguido para Icaraí, o bairro no abro de Niterói. O bando iniciou então uma segunda onda de assalto, só que desta vez deixando o idoso morto. O aposentado, Milton Serqueira, 63 anos, foi baleado com um tiro no pescoço, durante uma tentativa de assalto na linda rogada cerveja. Ele estava ao lado da esposa quando teve o carro interceptado por homens armados em um veículo ônibus, por branca, por volta da uma hora da manhã. Testemunhas contaram que ele se assustou e os bandidos atiraram na direção do carro. Depois de ser baleada, a vítima perdeu a direção e coludiu no meio de uma loja. Ele faleceu no local. Um segundo motorista que passava pela rua teve seu carro, um Honda Civic, levado pelos bandidos para ajudar na fuga. Uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar em Niterói foi acionada, para ver igual uma ocorrência de tiros no bairro de Icaraí. Em fuga, este mesmo grupo teria ido em direção ao bairro de Jardim de Catarina, quando fizeram o terceiro roubo da madruga. Desta vez, a vítima foi o Endel de Freitas, de 33 anos, baleado e morto na altura do bairro de Jardim de Catarina, próximo à Rodovia Maró Peixoto, na RJ-104. Policiais no 7º Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo, que faziam um patrulhamento na região, foram a ver igual os espaços. No local, o confronto com os bandidos conseguiam fugir. A vítima foi socorrida no próprio carro e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, H.E.AT. no bairro Curio Bandeira, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o delegado de outro ar na DH, NSGI Bruno Cleuder, as vítimas de investigações apontam que ambos os casos de homicídio em Tela e São Gonçalo tenham sido praticados pelo mínimo grupo que se refugiou na comunidade do Miriambi. Esta comunidade faz parte do grupo de comunidades que estão em guerra há meses por conta da guerra entre as facções do Comando Vermelho, CV e o 3º Comando Pulo, TCP. Devido a esta guerra, o policiamento na região é reforçado constantemente, mas a entrada de policiais em estilos locais não é muito simples de ser realizada. Ambos os casos seguem a investigação na DH, NSGI. Ninguém foi preso até o momento. Tenho fé de que ele vai aparecer, diz irmã de um dos pescadores que sumiu no mar. Edilheza falou ainda que o momento está sendo difícil, a mãe deles faleceu assim. Após cinco dias de desaparecimento de três pescadores no mar da Praia da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, ainda há um fio de esperanças pós-familiares. Edilheza Rodrigues Martins, de 51 anos, e irmã de Véldo Rodrigues Martins, de 58 anos, um dos desaparecidos, diz acreditar que o irmão e os dois companheiros dele, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos, ainda estejam vivos. Com essa ventaninha que está aqui no Rio, eu tenho fé de que ele vai aparecer. A Marela vai trazê-lo de volta, contendo o cenário. Nesta noite, está prevista para acontecer uma corrente de oração na comunidade da Tijuquinha, no Itaiangá, na zona oeste. Segundo Edilheza, o ato será feito por amigos, familiares e moradores da região. As custas pela marinha serão entomadas nesta terça-feira. Em entrevista ao jornal o dia, a irmã de Véldo falou um pouco de como ele é. Ele é guerreiro, lutador, jiu-jitsu, motorista de ônibus, carismático, amigo, ama a pesca e o mar. Tem dois filhos, uma menina de 15 anos e uma menina de 24. É casada há anos com a esposa. Além disso, Edilheza relatou o drama que está vivendo consumido por irmãos. Perdeu a mãe há cinco meses com a Covid-19. Minha mãe faleceu depois de ficar 15 dias internada com AVC, a ciência de vacilar cerebral, e pegou chorando a vaso enquanto estava internada. Está sendo difícil para a gente, mas temos fé de que meu irmão vai aparecer. Estados Unidos libera a entrada de brasileiros europeus com testes negativos, só que o viu o de 19. Assim que tomar posse, o democrata Joe Biden pode retomar as medidas adotadas pelo país, ministra Panda, Nia. O presidente Donald Trump revogou nesta segunda-feira, dia 18, a restrição de entrada de passageiros brasileiros de parte dos países da Europa nos Estados Unidos. A partir do dia 26, viajantes poderão entrar no país desde que apresentem diagnóstico negativo para o Covid-19. Os Estados Unidos não aceitam os testes europeus desde março. Já os brasileiros não podem viajar ao país desde maio. A Casa Franca não cometa a medida. O mandato republicano termina neste dia 20. Assim como a posse, o democrata Joe Biden pode retomar as medidas adotadas pelo país, ministro da Panda, Nia. A seguir, as notícias das colunas. Futebol, Esporte e Companhia, Iguaza. E ainda, as notícias das colunas. Notizap, destaque do Izarro e a última do J.A. Intervalo, voltamos já. E o Jornal André Mourinho volta já já. É jogo rápido, é pá e bora. Como diria o Elia Júnior, da TV Bandeense. Da Bande, é. E eu volto com muito mais informações para você. Ligado no Jornal André Mourinho. Ligado melhor informação. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é má. Desculpa. Minha Maczice, sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquetis extra. Minha Maczice. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Tem no Magalu, tem no Magalu. Se é novidade, tem no Magalu. Se é variedade, tem no Magalu. Preço de verdade, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Hidratante e roupa, tem no Magalu. Tênis tem também, tem no Magalu. Celular e bolsa, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. Viu no digital? Tem no Magalu. No comercial? Tem no Magalu. Se é especial? Tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Belineador, tem no Magalu. Livre ou secador, tem no Magalu. Se é computador, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein. Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. O Enem está chegando. Acesse seu cartão de confirmação de inscrição em enem.inep.gov.br barra participante e confira todas as informações. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo salão. Queria algum nível Fanta. Nível Fanta? Nível Fanta? Uou. É mais sabor, é nível Fanta. Para se proteger do coronavírus, o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, estamos de volta com o seu jornal. André Moinho e o Jornal Chico de Notícias até o fim. Árbitro que apitou o Flavlu e expulsou o Gabigol será o responsável pela decisão da Libertadores no Maracanã. Partido entre Santos e Palmeiras será no próximo dia 30. O árbitro da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos em 30 de janeiro no Maracanã. Possui larga experiência em partidas entre clubes brasileiros e teve um trabalho bastante mais chamativo no último sábado. O argentino Patricio Lostô expulsou 3 jogadores em um período de apenas 10 minutos e ainda marcou 2 pênaltis antes do triunfo do Bele Sácil por 3 a 1 sobre o Rosario Central pela Copa Diego Maradona em San Juan. Lostô de 45 anos terá os também. A gente não sei se que se crie ali. Brailupski e Diego Bonfá como seus assistentes no Maracanã a partir das 5 horas da tarde no dia 30. E Mauro Villano será o responsável pelo par. Antes de ter a sua escalação definida para a primeira final internacional da sua carreira, Lostô marcou 2 pênaltis para o Bele Sácil no último sábado aos últimos minutos do primeiro tempo e aos 33 minutos do segundo, o que provocou protestos de Quilho Gonçalves, técnico do Rosario, ao fim do jogo. Mas o que mais chamou a atenção foram os 3 cartões vermelhos aplicados, os 33 e os 43 minutos do segundo tempo. Aos 33, Bottinelli, do Rosario, recebeu o segundo amarelo por tocar a bola com a mão na grande área, o segundo tempo do jogo para o Vélez. Aos 39, aplicou o vermelho em Pablo Galdanes, do Vélez, por falta em Vecchio. Já a última expulsão foi de Damian Martínez, do Rosario, que derrubou Lucas Soejano. Lostô na cidade de Lomas de Samura, na província de Buenos Aires, e chegou a passar pelas divisões base do Racing como zagueiro. Começou a apitar profissionalmente em 2000, tendo estreado na primeira divisão da Argentina em 2009. Experiência com brasileiros. Nesta divisão da Liberta 2, Lostô já havia apitado uma partida entre clubes argentinos. O triunfo do Grêmio por 1 a 0 sobre o Internacional de Porto Alegre em Belo Rio pela fase de clubes. E apesar de, ou melhor, apitar com fãs entre clubes brasileiros é bastante comum na sua carreira. Fãs 3 apenas na Liberta 2 de 2019, sendo uma delas o Maracanã. Trabalhou nos 5 a 0 do Flamengo sobre o Grêmio nas semifinais. Além disso, foi juiz do empate com 1 a 1 do time Caioca com o Internacional de Porto Alegre nas quartas de final e nessa mesma fase, no triunfo do Palmeiras com 1 a 0 sobre o Grêmio. Hãs, na fase de grupos, expulsou o Gabigol na derrota do Flamengo, com o Penhaol também no palco da final da Liberta 2. Em 2017, Lostô esteve presente em dois jogos por torneios internacionais entre brasileiros. Grêmio 1, Botafogo 0 pelas quartas de final da Liberta 2 e Flamengo Fluminense 3 a 3 pelas quartas de final da Copa Sul-Americana no Maracanã. Já nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, foi o árbitro de dois jogos no Brasil. Hãs, situais por 4 a 1 sobre o Uruguai e Montevideo e por 2 a 1 diante da Colômbia em Manaus. E ainda trabalhou nas edições de 2016 e 2019 da Copa América, no triunfo do Chile por 2 a 1 sobre o Equador na Fonte Nova. Em Salvador, na Bahia. Pai, árbitro. Patrício Lostô, que também é filho de um ex-árbitro. Juan Carlos Lostô, que atua a Copa do Mundo de 1990, tendo inclusive expulsado Rudi Föller e Frank Rijka, no confronto entre a então Alemanha Ocidental e Holanda. E para o Brasil ficou mais conhecido como árbitro dos dois a 1 de São Paulo, de Tele Santana, sobre o Barcelona de Johan Cruyff, no Mundial Interclube de 1992. Juan Carlos Lostô, que foi jogador de futebol da Holanda e foi técnico holandês. Ele, que foi um dos pioneiros, né, ou um dos incentivadores do carrossel holandês, né, nas Copas de 74, e se eu não me engano em 78, não me lembro em 78, o cara participou, mas, enfim, mas eu me lembro da Copa de 74. Inclusive, a Holanda derrotou o Brasil na semifinal, por 2 a 0, impedindo o Brasil de chegar à segunda final consecutiva, né, em 1974. Seria a segunda vez que o Brasil disputaria uma final consecutiva, né, já que em 70 disputou a final e venceu por 4 a 1 na Copa do México em 1970. FIFA divulga a nova tabela do Mundial de Clubes. Sorteio será realizado nesta terça-feira no Zurique. A FIFA, entidade máxima do futebol mundial, anunciou na manhã desta segunda-feira, que fez adaptações ao cronograma de jogos do Mundial de Clube de 2020, competição que será disputada em fevereiro, deixando no Catar. Os estados confirmados são o Education City, de Doha, e o Ahmad Bin Ali, de Al-Rayyan. Não haverá mais partidas no Halif International, que ele ia receber dos jogos. A alteração se deu por conta da desistência do Auckland City, da Nova Zelândia, que abriu mão de estar no Mundial de Clube devido à Panda e Mia de Chornavaz. A diretor do Auckland decidiu preservar as áreas de isolamento do seu país, um dos poucos a conseguir controlar a alta e o avanço da doença. O Palmeiras ou o Santos, que decidirão o título da Libertadores da América no próximo dia 30, no Maracanã, fará sua estreia no dia 7 de fevereiro, na Education City, mesmo em palco da final do Mundial, dia 11 de fevereiro. Nova derrota, mantém o Botafogo com 98% de risco de rebaixamento. Alvineiro ocupa a última posição no Brasileiro. A derrota contra o Santos na tela de Mil, mantém o Botafogo com 98% de risco de rebaixamento, passa a IB, de acordo com o instalação matemática Cristão Garcia, expostos no portal Infobola. O que mudou foi que, com a rodada, a equipe caioca passou a ser o clube com mais possibilidade de queda, passa a IB. Isso aconteceu porque o Coritiba venceu o Vasco no último sábado. Com o resultado, o Coxa Branca agora tem 94% de risco de rebaixamento. Depois da equipe paranaense, vem o Goiás, com 75% de possibilidade de queda. Fechando o Z4, vem o Bahia, com 44%. A equipe de Salvador, só jogar nesta rodada, na próxima quinta-feira, contra o Corinthians. Derrotado pelo Coritiba, o Vasco chegou a ter 25% de queda no sábado. Porém, com as derrotas, o Botafogo e o Fortaleza, atualmente, tem 23%. A equipe cearense, que está em 16º lugar, tem 33% de possibilidade de rebaixamento. Na frente, o Vasco, mas com um jogo a mais, o Esporte Recife tem com 26% de risco de jogar a Série B na próxima temporada. Barroca, dizendo a crer em salvação do Botafogo. Vou trabalhar no meu limite. Glorioso ocupa a última colocação no Brasileiro. Em último lugar no Brasileiro, a 9 pontos de saída da zona de rebaixamento, faltando apenas 8 jogos. A situação do Botafogo é dramática. Apesar disso, Eduardo Barroca ainda acredita. Após a derrota contra o Sanz, o treinador afirmou que ia lutar até o fim para manter o Glorioso na Série A. Eu, como treinador do Botafogo, sem sombra de dúvidas, ainda acredito na permanência. Enquanto eu saio de casa para ir trabalhar e matematicamente for possível, eu vou lutar com todas as minhas forças, sem a dificuldade. Não engano o torcedor. A gente vai precisar trabalhar num nível alto de excelência, neste momento adverso. Mas, sendo possível, eu vou trabalhar no meu limite. E tentar tirar o máximo de casa do jogador individualmente e da equipe coletivamente. Na opinião do treinador, mais importante que a questão psicológica, neste momento complicado, é necessário que o Grupo Alvinegro mostre coragem para encarar uma situação tão delicada no Brasil. Mais do que trabalhar o psicológico, é muito importante ter o diagnóstico de personalidade e coragem de cada um de nós. É um momento que estou bastante atento a quem me dá este tipo de sinal de regularidade, dentro de campo, nos momentos de adversidade. Tento encontrar no grupo aqueles jogadores que me dão encorajamento para enfrentar adversidade, personalidade e capacidade de fazer com o jogo, mesmo neste momento adverso. É um momento para as pessoas corajosas, para a gente encarar, assumir responsabilidades, trabalhar no limite, se cobrar muito forte, diz. Sobre a atuação contra o Santos, Barroca reconheceu as prioridades do rival, mas afirmou que o Botafogo também teve seus momentos positivos na partida. Acho que o Santos teve mais a bola. Conseguiu finalizar mais. Teve mais escanteios que a gente. Mas a gente se defendeu bem e teve diversas oportunidades de transição. Tivemos espaço para aproveitar e não conseguimos ter a qualidade e clareza para definir melhor jogadas. E isso nos custou caro. Muito importante que a gente consiga se manter em nível alto até o final. Precisamos aprender mais uma vez a lição. Temos de saber que cada um de nós tem de entregar seu melhor para um clube neste momento. Tranquilo. Ou para o clube neste momento. Tranquilo. Lembrando, você pode acessar no canto esquerdo da tela no canto esquerdo da tela as minhas redes sociais. Neto se recusa da entrevista para a Globo. Após a emissora não se dê declaração de Tietê. O apresentador ficou irritado com a atitude do canal. O apresentador Neto se recusou com a TV Globo durante o programa Os Dons da Bola desta segunda-feira. O ex-jogador não gostou do fato da emissora não se dê a entrevista do Neto Tietê após a partida entre o São Paulo e o Atlético Mineiro no último momento. Eu queria ter a entrevista do Tietê. Mas a Globo não quer dar para a gente. Tem uma menina que quer me entrevistar para um especial do Corinthians que vai para o Globoplay. Serviço de streaming da Globo. É o seguinte. Se vocês não me deram a entrevista do Tietê eu também não dou entrevista nenhuma para vocês. Afirmou o Igor Quentia. Não é aquela conversa de sermos emissoras poemas? Então, qual é o problema de ceder essa entrevista para a gente? Eu não entendo. Nós nunca incomodamos vocês. Nossa concorrência é com a Rede TV, Record e Gazeta. Completou. Com gols de Aubameyang e Saka, Arsenal fez um bom segundo tempo e venceu Newcastle no inglês. Gunners domina uma partida, mas balançaram as vezes apenas na reta final no Emirates Stadium. Resultado coloca o time de Arteta na décima colocação com 27 pontos. Nove dias após eliminar o Newcastle pela FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, o Arsenal recebeu os Magpies nesta segunda-feira novamente, mas desta vez para um compromisso pelo campeonato inglês. Em jogo disputado no Emirates Stadium, o time de Londres venceu por 3 a 0 com gol de Aubameyang e Saka. Faltou prontaria. O Arsenal não dominou o primeiro tempo e deu as melhores oportunidades de gol. Apesar da insistência, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. A grande chance dos Gunners saiu após o chute cruzado de Saka, que viu o goleiro Dowl defender com o pé. No rebote, Aubameyang acertou o ataque. Jogadas rápidas. No início da etapa final, os comandados de Arteta resolveram a partida em lances rápidos. Aos 5 minutos, Aubameyang recebeu na intermediária, encarou a marcação e bateu forte no alto quadro do placar. 10 minutos depois, Smith-Bowl fez linda jogada pela esquerda e tocou para a Saka, bateu de primeiro e ampliou com o VAR. O Arsenal ampliou o marcador mais uma vez com Aubameyang. Aos 32 minutos do segundo tempo, Cedric recuperou a bola no campo de ataque, tabelou com o Saka que tocou para o gabonês, só estourar para o fundo do goleiro. O lance foi checado pela arbitragem. Depois do lateral direito português, tocou a bola quase fora de campo. Mas, uma base ainda em cima da linha. Seqüência. O Arsenal volta a campo no próximo sábado pela quarta fase da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Os Londrinos vão encarar o Southampton no Shrewsbury Town e se enfrentam nesta terça-feira para decidir a vaga. O Newcastle, por sua vez, enfrenta o Ação Vila, também no sábado, mas em jogo atrasado, atravessa na primeira rodada da Premier League, que é o campeonato inglês. Flamengo bate o Goiás, encerra o jejum e volta ao G4 do Brasileiro. O Brunelho, que não vencia três rodadas, vence em Goiânia por 3x0 e ainda teve dois gols de Gabigol anulados. Sobre a desconfiança do torcedor, o Flamengo venceu por 3x0 o Goiás nesta segunda-feira no estádio da Serrinha e aliviou a pressão pela sequência negativa. Um empate e duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Ainda distante do brilhantismo de 2019, o Rubro Negro, com uma rodada a menos, garantiu a volta ao G4, na quarta posição, com 52 pontos, com os gols de Derrascaeta, Gabigol e Pedro. O resultado diminuiu de vantagem, o Baulil e São Paulo, que somam 57, mas o Palmeiras, adversário de quinta-feira em Brasília, segue na colada dos cariocas, com 51. A chuva parecia que atrapalheia os planos de Goiás e Flamengo, pelo volume e a eficaz drenagem da Serrinha, não foi desculpa para o lento ritmo do primeiro tempo. Na zona de abaixamento, o Goiás, com 3 zagueiros e apenas duas vagas na armação, pouco ameaçou. Com a escalação de Diego, o Flamengo apostou na melhora do passe e auxílio a Everton Ribeiro e Derrascaeta. A agressividade ofensiva que o torcedor esperava não aconteceu. Mas, com paciência, o Flamengo explorou a fragilidade do Smealdinho. Com dois gols anulados pelo VAR com o impedimento, o Gabigol poderia ter dado mais tranquilidade ao Rubro Negro, após ótimas assistências de Diego e Everton Ribeiro. O primeiro gol aconteceu quase no fim do primeiro tempo, aos 41, com Derrascaeta, aproveitando o passe de Diego e o desvio da finalização na marcação. A vantagem trouxe a livre. Com o Goiás, obrigada por pôr o jogo, o Rubro Negro administrou o resultado, desespero do adversário. Everton Ribeiro quase aumentou o placar, mas foi no ataque seguinte que a dobradinha Bruno Henrique e Gabigol voltou a funcionar. Em alta velocidade, o camisa 27 aproveitou a falha da marcação e, já dentro da área, fez uma assistência socarada para o artilheiro fazer o segundo gol aos 17. Com o jogo sob controle, Rogério Senna antecipou o planejamento ao confronto com Palmeiras. Sacou os pendurados, Bruno Henrique e Gabigol. Para evitar o desgaste, Felipe Luiz foi outro poupado no decorrer do segundo tempo. Pedro, no entanto, não desperdiçou a chance após boa roubada de bola de Ené e chutou entre as pernas de Tadeu para fazer o terceiro aos 49. Com o jogo chave para as pretensões de título brasileiro, Flamengo e Palmeiras, concorrência nos últimos três anos, disputaram um clássico com um cais de decisão no Mané Garrinche em Brasília. Goiás e Flamengo. Estádio da Serrinha em Goiânia e Goiás. Árbitro Rodolfo Toschi Marques, da FIFA do Paraná. Gols. Primeiro tempo. Guerra as caretas aos 41 minutos. Em um segundo tempo, Gabigol aos 17 e Pedro aos 49. Cartões amarelos. Fernandão, Rafael Moura, Breno, Tadeu e Ariel Cabral para o Goiás. E Felipe Luiz para o Flamengo. Público. Jogo com os portões fechados. Claro, por causa do Panda, em Brilho. As escalações. Goiás. Tadeu, Davi Duarte, Fábio Sanches e Eron. Shailon, Ariel Cabral, Substituto por Sandrinho. Breno, Substituto por Miguel Figueira. Douglas Bádio, Substituto por Vinícius e Jefferson. Fernandão, Substituto por Daniel. E Rafael Moura, Substituto por Índio. Técnico, Lauber Ramos. Rafael Moura, que é conhecido sob apelido de Rimet. E para o Flamengo. Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Substituto por René. William, Arão, Diego, Everton Ribeiro e Deraf Caeta, Substituto por João Gomes. Bruno Henrique, Substituto por Pedro e Gabigol, Substituto por Michel. Técnico, Rogério Senna. Explosivo do dia. Na coluna de Fábio Oliveira, Nubia Oliver rejeita acordo em processo contra ex-amigos. Modelo, modo uma ação contra o empresário Julio Marque, por conta de uma dívida de R$ 766 mil em valores corrigidos. Nubia Oliver negou o acordo proposto pelo empresário e ex-amigos Julio Marque, a quem ela está processando sobre a aquisição de uma dívida de R$ 766 mil em valores corrigidos. A influenciadora e modelo abriu o processo há quase três anos, após o empresário pediu um empréstimo há cerca de seis anos, sob a condição de assinar uma confissão de dívida e nunca ter pago a quantia. O dinheiro em questão foi emprestado por Nubia para que o empresário cuidasse do montante e ajudasse a investir. Com a promessa de todo mês, ela recebeu uma porcentagem em cima dos juros dele e vários rendimentos. Segundo Nubia, o acordo oferecido por Julio era inaceitável. No final do ano passado, Julio Marque procurou o meu advogado, Julio Palazzo, querendo fazer um acordo, porque todo mês eu subo uma matéria nos histórios voltando a falar do caso. E isso está o incômodo, pois ele está com algumas empresas aqui no Brasil, mas o acordo que ele queria e nós não aceitamos foi ele pagar o valor de 300 mil reais e eu ainda pagar os honorários, sendo que a dívida inicial é 380 mil reais mais os honorários do advogado. E isso depois de seis anos. A proposta dele era eu receber um número menor do que o meu capital investido e ainda com o prejuízo do meu advogado. Inaceitável, é claro. Afinal. Os problemas com o ex-amigo começaram quando o Nubia pediu a quantia emprestada de volta e em vez de receber, ouviu o assunto. Uma desculpa diferente. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, censura emissora de TV, evitou escândalo familiar de um famoso apresentador. Por poucos filhos de fora do casamento do comunicador, não vieram à tona. Lembra que a coluna contou sobre um famoso apresentador de uma emissora paulista que vem sendo vítima de chantagem após ser descoberto que ele tem dois filhos de fora do casamento? Pois bem. Certa vez, o equipe de um programa de entretenimento em emissoras de TV, também de São Paulo, esteve de plantão na porta de um fórum, aguardando a chegada do dígito apresentador para um processo de reconhecimento de paternidade. E sabem por que essa matéria nunca foi ao ar? Porque um funcionário do apresentador viu a equipe na porta do fórum e ligou na emissora em questão para avisar que se o caso fosse veiculado, o apresentador nunca mais pisaria no canal para qualquer participação. É censura que se chama, né? Ainda na coluna da Fábio Oliveira, cantora Desmente Trisal. Ana Canhas nega ter vivido um romance com a atriz Ana Costa e a percussionista Lanna. A cantora Ana Canhas resolveu responder curiosidades dos seus fãs no jogo Verdade vs Mentira do Instagram nesta segunda-feira, dia 18. A maioria das perguntas gerava em torno da vida sexual da artista. Uma fã logo quis saber se ela não transava desde o começo das 40 antenas. E Ana disse que era mentira. Quando perguntava se já tinha formado mesmo um trisal com a cantora e a percussionista Lanna e a atriz Ana Costa, ela negou e escreveu Mentira, mas eu amo muito as duas. Lanna, sou amiga há mais de 10 anos. Outro seguidor quis saber se ela beijaria uma fã. Super, se eu senti o lance, ressaltou. Ainda soube o mesmo tema, inventa ela. É verdade que ficou como fã? Vicente Tubiá, ela publicou. Já, e mais uma vez. Vida é algo. Amo. Ainda soube o mesmo tema, recuperado. Ainda soube o mesmo tema, recuperado, Borá de amor e sexo vai à praia e visível cicatriz. O ator modelo de que não há motivos para se envergonhar da marca. Bruno Miranda, o Borá, mostrou aos seus seguidores do Instagram como ficou sua barriga, depois de se recuperar de um tio que levou em uma briga de trânsito no repriso de bandeirantes na zona oeste do Rio em novembro passado. O assistente de palco do amor e sexo diz que não há motivos para se envergonhar de sua cicatriz e até deu uma passada na praia para receber a marca. Para vocês que me perguntaram se vou ter coragem de tirar a camisa na praia por causa da minha cicatriz, está aqui a minha resposta, felicidade em primeiro lugar, vamos ser felizes, escreveu na legenda da imagem. Borá inaugurou na semana passada uma barraca na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Agora meu escritório é aqui, na praia de Copacabana. O ator e modelo levou um tio disparado pelo sargento da polícia militar, Fábio Lincenzo, que havia se envolvido em acidentes de trânsito minutos antes. Borá ajudava a vítima e tentava acalmar os ânimos das testemunhas do oficial quando foi alvejado. Na coluna da Fábio Livê, Rafa Kalman se muda para o Rio. Ex-BB sai de Goiânia e vai ficar perto dos estúdios do Globo. Rafa Kalman se mudou para o Rio de Janeiro. A influenciadora acaba de assim estalar em uma casa na Barra da Tijuca. Mostrou alguns detalhes do amplo imóvel de dois andares. A vice-campeã do BB20 é a mais nova contratada da Globo. Se mudou de Goiânia para a cidade maravilhosa. Vai ficar mais perto da emissora em Curicica. Estou muito feliz, porque ela é a minha cara. Cada pedacinho. E eu sou muito maravilhoso. Hoje completa um ano que eu saí de casa. O ano que mudou minha vida. E eu peguei a chave da minha casa nova. Fui para o Rafa, que trouxe uma prima para ajudar na arrumação. Cheguei no Rio de Janeiro. Feliz por estar de casa nova aqui. Bruna Marquezine e Enzo Celular estão namorando, segundo o colunista. Os dois ainda estariam hospedados em um mesmo hotel. Parece que Bruna Marquezine engatou o namoro. E não é com Neymar, para a tristeza dos fãs do casal. Segundo o colunista Léo Dias do Metrópolis, a atriz e Enzo Celular estão juntos. Os amigos dos dois confirmam ao colunista que agora o romance é oficial. O casal ainda estaria hospedado no mesmo hotel. Procurada por Léo Dias, a assessoria de Bruna prefere não se pronunciar sobre o assunto. Os rumores de romance da atriz do empresário começaram em junho do ano passado. Bruna não assumiu outro relacionamento desde que terminou com Neymar, em agosto de 2019. Já Enzo está solteiro desde o fim de seu namoro com a modelo Vitória Grandene em fevereiro de 2020. Vale lembrar que Enzo é filho de Claudia Raya e Edson Celular. Irmão de Livinho tranquiliza os fãs do funkeiro. Meus pais estão cuidando dele. Eliana, no entanto, não esclareceu o que aconteceu com o cantor. Irmão de MC Livinho, Eliana Cesar, tranquilizou os fãs do funkeiro. Ele disse que o cantor está bem, sendo cuidado pelos pais. A informação foi dada através do Instagram Stories nesta segunda-feira. Eliana, no entanto, não esclareceu o que aconteceu com o irmão. O meu irmão está bem. Ele está em casa. Meus pais estão cuidando dele. Então, não precisa se preocupar. Só agradecer a Deus por ele ter voltado bem. Está tudo tranquilo. Destacou Eliana, que chegou a compartilhar uma foto de Livinho na casa dos pais. MC Livinho assustou seu segredo do Instagram. Na madrugada desta segunda-feira, ao postar um vídeo, em que aparecia pedindo as coisas. Nas imagens, ele aparentava estar em um local escuro, fugindo de alguém. Porém, ele não explicou o que estava acontecendo. Crise na amizade? Anitta e Nego deixam de se seguir no Instagram. Segundo os internautas, o motivo seria as últimas polêmicas. Removendo o fanqueiro. Parece que Anitta não gostou de saber as últimas polêmicas envolvendo seu amigo, ou o ex-amigo, na última semana. É que os dois pararam se seguindo no Instagram, após a ex-namorada do fanqueiro fazer uma série de acusações contra ele. Os internautas ainda repararam que uma foto dele de meses atrás foi excluída do Instagram de Anitta. Anitta não errou neste unfollow em Nego de Borel. Achei que demorou e os haters juram que ela é feminista por conveniência. Está aí uma grande prova. Nego de Borel é um dos melhores amigos dela. A Anitta parou seguir o Nego de Borel. Ela, como íntima dele, deve ter visto muita coisa e após ver ele negando a cara dura, deve ter ficado enjoada. O cara está se derrubando sozinho. Bem feito, acredita outro internauta. Também há internautas especulando que essa briga entre os dois termine mal. A Anitta deu um unfollow no Nego de Borel. Só estou pensando em uma coisa aqui. Vocês tem noção do tanto de coisa que ele sabe dessa mulher? Eu confesso que estou com um pouquinho de medo. De medo, confesso no internauta. Na coluna da Fábio Oliveira, Filipe Castanhari é obrigado a pagar a ofensa contra Márcio Snelli. O humorista pode receber 10 mil reais de multa caso o influenciador não cumpra a determinação da juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. A juíza Ana Luísa Mandeiro Cruz, exeriano do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou nesta segunda-feira dia 18, que o influenciador digital Filipe Castanhari apaga a mensagem que postou em seu Twitter no dia 5 de dezembro contra o humorista e reitor da Globo, Márcio Snelli, sob pena de uma multa nos valores 10 mil reais. Desse modo, não se pode admitir que alguém a pretexto está manifestando livre pensamento e impute a outro, perimitoriamente, a prática de crime pelo qual, conforme constam os autos, não foi sequer indiciado, ao menos até o momento, que escreveu a juíza na decisão. Na sexta-feira dia 15, Márcio Melli ajuizou uma série de ações contra influenciadores que o detrataram nas redes sociais. Além de Castanhari, estão sendo processados Anil Gentili, Rafinha Bassos e Marcos Vesco. Se condenados, cada um deles é obrigado a fazer uma retratação pública. Vendem usar Melli em 50 mil reais, valores que o humorista pretende doar para alguma instituição. O mérito da ação contra Castanhari ainda não foi avaliado e, portanto, ele ainda pode ser condenado a desembolsar a quantia e fazer a retratação. Castanhari chegou a chamar Melli de assediador criminoso. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, governo de Alagoas, desmente o convite a Carlinhos Maia para se vacinar. O humorista afirmou ter recebido convite para ser um dos primeiros a tomar vacina contra a Covid-19. Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 18, para contar que fui convidado para ser um dos primeiros moradores de Alagoas a se vacinar contra a Covid-19. Carlinhos Maia me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo esse tempo e não aceitei, mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue. Em seguida, o perfil oficial do governo de Alagoas, na plataforma, emitiu um comunicado desmentindo qualquer convite de vacinação para a pessoa só do grupo criatório. A Secretaria de Estado de Comunicação informa que as 71 mil doses de vacina que começaram a ser aplicadas nesta terça-feira, dia 19 de janeiro, serão destinadas exclusivamente ao grupo criatório definido pelo Ministério da Saúde. Estão neste grupo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, indígenas e idosos residentes em áudio. Não procedem a informação de pontos feitos a qualquer acesso. O cidadão foi adquirido. Informa nota oficial. Depois, Carlinhos Maia esclareceu o que havia dito inicialmente. Em qual momento citei que foi o governo do que me chamou? A ideia partiu de outro órgão, a intenção de referenciar as pessoas que não querem tomar a vacina. Assim, estando na Indonésia, que teve atitudes parecidas. Mas a ideia foi descartada por ambos. A intenção era só divulgar. Mas se precisar, estarei lá filmando. Concluiu Carlinhos. Intervalo. E... Já já o Jornal Andromerim volta com as notícias das colunas. No WhatsApp, destaque bizarro e a última Jornal Andromerim. O Jornal Andromerim volta já já. Não sai daí, hein? Eu volto com muito mais informações pra você que curte o melhor da informação. Aqui no Canal Andromerim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal Andromerim. Simples assim. Jornal Andromerim. O 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 Jornal Andromerim. Você sabe o que a flusão tem. Tem piso pra sala tem. Tem móveis de madeira tem. Tem matérias de construção tem. Tem. Decorar sua sala também. Tem preto como ninguém, só vem... Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau e maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... A mim E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre! Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Pena que ele ainda não cansou do vírus Muito bem Voltamos Com as notícias do jornal André Moim O governo do São Paulo João Dario Júnior Deu a chacota em uma televisão americana O vídeo mostra dois apresentadores de um telejornal Rindo de uma notícia que cita o João Dario Júnior E falta de criatividade na eficácia da vacina Será verdade? O vídeo tem menos de 15 segundos de doação E começou a se espalhar nas redes sociais No final da primeira quinzena de janeiro de 2021 Nele podemos ver uma doutora de apresentadores De um telejornal Rindo de uma notícia sobre a falta de credibilidade Do governador de São Paulo João Dario Júnior Após a divulgação da eficácia da vacina Coronavac No rodapé do vídeo podemos ver a seguinte manchete Vou falar na versão de Algo como O governador dói a sem credibilidade A taxa de eficácia do coronavac Ainda atinge 49% Em inglês Quer dizer, escreveu em inglês Quer dizer, trazu para o português Em apenas uma publicação no Twitter Este vídeo teve mais de mil visualizações Em minhas 24 horas Mas será que isso é verdade mesmo? Verdade ou mentira? Publicações como essa levantaram algumas questões Em qual missão a suposta notícia foi publicada? Quando foi publicada? Onde podemos achar a notícia completa? Buscamos por Dora, Governador, Rival, Redbili Coronavac, Eficacy Rate, Steel, Mids, 49% Nos principais buscadores E não encontramos nada O vídeo levanta uma bandeira vermelha nessa história Além disso, as imagens parecem ter sido feitas A partir de uma câmera digital Como se alguém tivesse apontado o celular para uma TV E isso deixou as imagens com uma qualidade inferior Provavelmente vai dificultar a busca pelo vídeo original Em português, tudo indica que o primeiro site Ou um dos primeiros a publicar essa história Foi o Política Luz Brasil No dia 13 de janeiro de 2021 O site também publicou o vídeo em seu canal no YouTube No mesmo dia E em nenhuma das publicações é citada a fonte do vídeo Após a publicação dessa nova checagem Um representante do site Política Luz Brasil Entrou em contato conosco Para explicar que havia recebido o vídeo do grupo do Telegram E que criou a postagem de seu site Assim que soube que a história era falsa Vídeo original Após uma rápida busca no YouTube Encontramos o vídeo original No meio de uma compilação postada em julho de 2020 A parte com os interesses começa aos 5 minutos e 28 segundos do vídeo Note que no vídeo original não há nenhuma imagem Ao fundo que se assemelha ao governador de São Paulo Além da legenda que fala sobre o gato dentro de uma sacola de papel Vai vendo O vídeo real com a reportagem completa faz parte do telejornal Morning News Now Foi publicado no canal da emissora T8V11 no dia 22 de agosto de 2017 E o trecho reteado para criar as imagens falsas Pode ser visto a partir do primeiro minuto do vídeo Conclusão O vídeo que mostra o treinador de um telejornal norte-americano Rio do Rio de Janeiro de São Paulo É falso O vídeo original foi publicado por uma emissora de TV em agosto de 2017 E fala sobre um gato que aparece brincando dentro de uma sacola de papel Este artigo foi atualizado no dia 13 de janeiro de 2020 Às 8 horas da noite Para acrescentar a informação de que O site citado que o mundo começou a publicar o vídeo Retirou a postagem no ar Assim que soube que era falso Muito bem Vou repetir para você Você pode acompanhar no canto esquerdo da tela As minhas redes sociais No No Facebook No No TikTok No Twitter E no Instagram Tá bom? Pois muito bem Vídeo do Acuna Show Prova que a vacina é uma fraude Isso é a verdade? Vídeo mostra que a vacina contra o novo show na virus é uma fraude total Será que os dados mostrados são verdade mesmo? As imagens começaram a circular nas redes sociais e em grupos do WhatsApp Na última semana de dezembro de 2020 E mostram uma série de provas que as vacinas contra o novo show na virus São todas falsas e que tudo não passa de incenação Ao som da música Eyes of the Tiger Da banda Survivor O vídeo chamado Vacuna Show Algo como Vacina Show Traduzido em espanhol para o português Mostra diversas pessoas sendo vacinadas com agulhas falsas e políticas Sendo vacinadas com sininho e sem agulhas Além de mostrar que a vacina desenvolvida pela Pfizer é feita na China Certos dados apresentados neste vídeo são reais É verdade ou mentira? O vídeo de um se espalhado tanto nas redes sociais assinado por um grupo chamado Despertando de la Matrix Que possui vários simpatizantes e até vários canais com o mesmo nome no Youtube, Instagram e Facebook Este último se define como oficial Como podemos ver os esforços deste grupo que se especializou em espalhar material sobre teorias conspiratórias E se concentrar nas últimas semanas em desinformar sobre vacinas Como foi mostrado há tempos no I Farsas Uma das características de um boato digital é que ele se aproveita de assuntos do momento Para conseguir mais engajamento E a vacinação continuou chorando a Pfizer Sem dúvida Um tema que ia citar na moda Analisando o vídeo O vídeo Vacuna Show Começa com uma cena do sexto episódio da 16ª temporada do seriado de Simpsons Quando o personagem Dr. Hibbert aparece em uma propaganda de remédio Subtítulos de O Expresso Homer Aqui no Brasil, o enredo do episódio começa com o personagem Mr. Burns Cancelando o plano de saúde dos funcionais usando o nuclear de Springfield Fazendo com que Homer tente contrabandear remédios do Canadá Há sendo inclusive de avessos palhaços em maçãs Juntamente com a alegação de que Os Simpsons teriam previsto que o laboratório Pfizer ia criar uma vacina contra o novo Sharan Miles O que não é verdade Visto que no clipe não é mencionado nenhuma vacina As simpsons são de remédios E não de vacinas Vacina da Pfizer Made in China A seguir o vídeo Vacuna Show mostra uma embalagem de uma vacina da Pfizer Que teria sido fabricada na China Já mostramos no Infarsas que essa foto é falsa E que não existe nenhuma vacina contra o Sharan Miles na live No final de dezembro de 2020 Essa mesma imagem se espalhou como cena de vacinas Supostamente saindo sem vendi-los no centro-soé de São Paulo Ministro da Saúde John Tyle O vídeo mostra a Ministro da Saúde John Tyle que o Cine Elliott recebeu uma dose de uma vacina O vídeo vai entender que ela estaria tomando a vacina contra o novo Sharan Miles E que a ser ingusada não tem a vida Acontece que o vídeo usado como prova é de outubro de 2019 E a ministro está sendo imunizada com a vacina contra a gripe No próprio material usado como prova Prova é possível ler que a senhora Elliott está tomando uma fluvexia Ou vacina contra a gripe É... Traduzindo do inglês para o português Além disso, neste outro vídeo com uma qualidade melhor Podemos ver que a ser ingusada tem sim agulha Homem tomando vacina várias vezes Neste vídeo do vídeo de denúncia Neste trecho do vídeo de denúncia Um homem vestindo camisa cinza Aparece tomando a mesma vacina várias vezes E comprovaria a parte da encenação em torno da vacinação A verdade é que essas encenas fazem parte de um vídeo maior De um israelense que teve a sua vacinação repetida Para uma segunda foto A pedido dos fotógrafos Repara que no próprio vídeo Bacuna Show É mostrado que a vacina não é aplicada na segunda vez E através do vídeo completo Percebo que as encenas foram cortadas Apenas para se encaixar na narrativa dos conspiraçãoistas Homem recebendo a vacina da Covid com tampa A seguir o vídeo mostra um homem sendo imunizado Contra o Novo Sean Abbas Por um agente de saúde que imuniza uma seringa com a tampa Ou que utiliza uma seringa com a tampa Quer dizer O homem é o prefeito de Londres, Sadiq Khan Que está na verdade recebendo a vacina contra a gripe Em setembro de 2020 No dia 28 de setembro de 2020 Ele mesmo publicou esta foto Em seu perfil no Twitter E convidou a todos os londrinos a se vacinar E também Não temos como saber Se ele realmente tomou a vacina contra a gripe Ou se apenas posou para a foto Passando a tampada De acordo com o porta-voz da prefeitura de Londres A agência de notícias Reuters O prefeito tomou a vacina contra a gripe Em setembro de 2020 Aplicado com farmacêutico local Quanto a foto O porta-voz explicou que ela foi tirada Antes da vacina ser aplicada E explica que a agulha ainda está contada O prefeito de Londres também aparece tomando a vacina contra a gripe E chamando as moradores da sociedade para ser imunizados também Em uma campanha de 2016 Seringa falsa O vídeo consegue mostrando uma enfermeira simulando a aplicação de uma vacina no braço de uma pessoa Pois a agulha parece não entrar na pele do paciente e se esconder dentro da seringa As imagens são reais Em um vídeo do estado norte-americano do Alabama E a agulha desta seringa é de fato retrátil No entanto, não se trata de reincenação De acordo com o que é explicado nesta matéria da BBC As seringas com agulha retrátil são utilizadas há mais de uma década em todo o mundo E servem principalmente para proteger as pessoas de saúde e pacientes de lesões e infecções Em 2015, a Organização Mundial da Saúde publicou um dogerindo Que este tipo de seringa fosse mais utilizado pelo mundo Pois ela aumenta a segurança dos profissionais de saúde Além de impedir a reutilização da agulha Neste vídeo da empresa Sol, Millennium South America É mostrado como funciona este tipo de seringa Enfermeiro recebendo apenas um pouco da vacina Na sequência, o vídeo do Bacuna Show mostra um enfermeiro recebendo a vacina da Pfizer Contra o virus-19 As imagens podem entender que o homem teria recebido apenas uma pequena Ou nenhuma dose imunizante Mas isso também é verdade Um enfermeiro se chama Ricardo Martinez Um dos cinco primeiros a ser imunizado no hospital universitário de El Paso No estado norte-americano de Texas Em dezembro de 2020 Em nota, o hospital universitário de El Paso Explicou que após os espectadores levantarem a hipótese de que Martinez Não havia tomado nenhuma dose da vacina Resolveram repetir a vacinação dele no dia seguinte Vice-presidenta eleita dos Estados Unidos e a seringa falsa Aos dois minutos do vídeo, que se espalhou nas redes sociais Surge a denúncia de que a vice-presidenta eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris Recebeu uma dose falsa com uma seringa falsa de uma vacina falsa No entanto, esta afirmação é inderídica E já vamos explicar o porquê Neste vídeo publicado pela agência Writens Podemos ver que a seringa possui agulha Outra seringa, sem agulha A essa altura das nossas análises Sabemos que você já deve ter se convencido Que o vídeo chamado Bakuna Show É um grande embuste Mas vamos prosseguir já Passamos a metade do vídeo Dando prosseguimento ao vídeo denúncia Chegamos a mais uma suposta aplicação da vacina Com uma agulha invisível e com a enfermeira aplicando a vacina em seu polegar Trata-se da primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 na Argentina Macarena Barrios A funcionária da limpeza da UTI do hospital Iriate Em Buenos Aires Ou Buenos Aires Recebeu a vacina russa Sputnik V Ou Sputnik V Em algoritmos No dia 29 de dezembro de 2020 Como podemos ver no vídeo abaixo Ela recebeu uma vacina de fato No Youtube Outro vídeo acontecimento Troca de braços Aos 3 minutos O vídeo mostra o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas Dos Estados Unidos Anthony Fauci Recebeu a vacina em um braço E em outro vídeo Reclamando em um programa de televisão Que sentiu desconforto no braço errado De fato Anthony Fauci Recebeu uma dose da vacina contra a Covid-19 No dia 22 de setembro de 2020 E disse em entrevista No dia seguinte Que seu braço ficou meio dolorido após a aplicação Mas que isso não é incômodo nenhum E tampouco um obstáculo para a vacinação em março Um possível motivo para ele ter mostrado o braço errado na TV É que como o braço esquerdo ainda estava dolorido Ele teria preferido até mesmo de forma inconsciente Tocar no outro braço Meses antes Em julho de 2020 O Dr. Fauci Passou por uma vergonha em campo Quando arremessou uma bola de beisebol Ou de beisebol, né? Porque antes de uma partida Questionado o motivo do arremesso tão desastroso O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas Dos Estados Unidos Diz que havia deslocado o braço Antes de um treino Dias antes Após 30 anos sem jogar Será que esse masticado O fez ficar Sempre se referindo ao braço erido? Nunca sabemos Mas o fato é que essa falha O fato é que essa falha Não prova que as vacinas sejam falsas E as dúvidas Confia no site Farsas No momento em que ele foi imunizado No vídeo Homem recebendo vacina falsa A seguir O vídeo mostra a Anthony Moore Um dos primeiros homens a ser vacinados No Rio Unido No Rio Unido Na verdade A imagem é uma foto E mostra apenas a enfermeira Indicando o local Para onde a vacina vai ser aplicada Nancy Pelosi E a vacina sem agulha Novamente aos 3 minutos e 24 segundos Do vídeo Uma denúncia De que vacinas Estariam sendo aplicadas Falsamente Com seringas e sem agulha Desta vez Quem aparece no vídeo É a presidenta da Câmara dos Representantes Dos Estados Unidos Nancy Pelosi E mais uma vez Estamos diante de uma seringa Com agulha retrátil Nesta foto Com melhor resolução Podemos ver que a seringa Usada na imunização Da parlamentar Tem agulha sim No dia 18 de dezembro de 2020 Pelosi Tuitou sobre a sua imunização Cristina Kirchner Sem máscara Tomando vacina Sem agulha Aos 3 minutos e 27 segundos do vídeo Calma que está acabando É mostrada uma foto Da vice-presidenta da Argentina Cristina Kirchner Recebendo uma dose falsa da vacina Com uma seringa sem agulha A verdade é que Essa acusação está completamente errada Visto que É a imagem de março de 2013 Quando a então presidenta Havia recebido uma dose Da vacina contra a gripe A mesma foto Foi publicada No seu perfil No dia 21 de março de 2013 CEO da Pfizer Não quis aplicar a própria vacina Aos 3 minutos e 35 segundos do vídeo Podemos ver uma manchete Do jornal Clarín Afirmando que o diretor da Pfizer Albert Bourla Havia se recusado A tomar sua própria vacina Esta sem dúvida Uma colação grave E a manchete Foi de fato publicada Pelo jornal Clarín No dia 17 de dezembro de 2020 No entanto A fala do executivo Foi discursiva Como podemos ver Na própria matéria do Clarín Em entrevista a CNN Dias antes Bugla disse Perceba que na reportagem Da CNN A manchete É bem clara No site E faça Vacina Bluetooth A seguir O vídeo mostra A imagem de alguém Sendo vacinado à distância No que é chamado No vídeo De vacina Bluetooth A verdade é que o vídeo De 8 segundos Foi tirado de um vídeo maior De um canal de notícias Da televisão alemã O vídeo da Welt Ou W E L T É de 5 de dezembro de 2020 Antes das vacinas Serem aprovadas na Europa E mostra teste de segurança Nos centros de vacinação alemães Ou seja Trata-se apenas de mensagem Primeira ministra da Austrália Recebendo vacina com agulha tampada Pertinho do final O vídeo mostra A primeira ministra de Queensland Na Austrália Anstasia Pallustchuk Sendo vacinada Com agulha incapada Que provaria de uma vez Por todas Que todas as histórias De vacinação contra o Covid-19 É uma farsa No entanto A verdade é que o vídeo Onde essas imagens Foram de asa É de abril de 2020 Quando Pallustchuk Foi vacinada Contra a gripe Como acontece Em anos assim Com pessoas públicas Os fotógrafos Pediam para a enfermeira Ensenar uma nova aplicação Pois a minimização Foi muito rápida A profissional Utilizou uma cilíngua Com a proteção Na agulha Para evitar acidência No vídeo abaixo A primeira ministra Fala para a enfermeira Nossa Foi muito rápido E em seguida Volta a se sentar Para aposar Pallustchuk Aqui um vídeo publicado No perfil de Anstasia Pallustchuk No dia 27 de abril de 2020 Ator Ator Que está na matéria Do Vacunashow E farsas Como é explicado Em seu site A Shurestock É uma empresa Que vende fotografias Profissionais Para adversos usos Como em publicidade Por exemplo Conclusão Todos os elementos Mostrados no vídeo Denúncia Chamada do Vacunashow Como prova De que a vacinação É uma fraude São falsos Ou tirados De contexto O vídeo engana Os espectadores Dando imagens reais E distorcendo Se as verdades Significações Não compartilhe Esses vídeos A Bíblia A alertou Para o distanciamento social E para o uso de máscara É verdade que a Bíblia Falava sobre distanciamento social E engasgarão E uso de máscara Para a proteção Contra vírus e bactérias No começo de janeiro de 2021 Começou a se espalhar Nas redes sociais E em grupos de whatsapp Um texto afirmando Que a Bíblia Sagrada Teria inventado As três regras básicas Para nos proteger E a relação à base De acordo com o texto Os sete versículos Provariam que a humanidade Já sabia se proteger Há mais de 3.500 anos Será que isso é verdade Ou mentira Verdade ou mentira Em primeiro lugar Uma busca em todo o conteúdo Da Bíblia Tanto no velho Contra um documento Que não há nenhuma menção Sagrada sobre o uso de máscaras Para diminuição de contágio Ou de contaminação Por qualquer doença Ou por alguma doença Também buscamos por algo semelhante A cubra a boca E não encontramos nada As menções A tapar a boca Encontradas na Bíblia São uma metáfora Para de falar as negras Como em Tito Capítulo 1 Versículo 11 Que diz Aos quais Convém tapar a boca Homens que transformam Casas inteiras Ensinando O que não convém Por turco e ganância Quanto aos sete versículos Citados na corrente espalhada No WhatsApp Apenas o livro de Levítico Trata de um tipo De distanciamento social Ou de quarentena Como vemos em seguida Êxodo capítulo 30 Versículos Entre 17 Versículos Do 17 ao 21 Fala sobre a entrada Na tenda da congregação E falou o Senhor Moisés Dizendo Faz também uma pia de cobre Com a sua base de cobre Para lavar E aporás Entre a tenda da congregação E o altar E nela lhe traz água E Arão e seus filhos Nela lavarão suas mãos E os seus pés Quando entrarem na tenda Na congregação Lavar-se-ão com água Para que não morram Ou Quando se chegarem Ao altar Para ministrar Para acender a oferta Queimada ao Senhor Lavarão Pois as suas mãos E os seus pés Para que não morram E isto E será Perpétuo a ele E a sua descendência Nas suas gerações Não há pelo menos Aqui nada referente A perigo de contato Já em Levítico Capítulo 13 O assunto tratado É a lepra No entanto Não há nenhuma menção Quanto ao O uso de máscara Mã se a mancha Na pele De sua carne Por branca E não parecer Mais profunda Do que a pele E o pelo Não se torna branco Então o sacerdote Encerrará o que tem A praga Por sete dias E ao sétimo dia O sacerdote O examinará E eis Que se a praga Ao seu parecer Parou E na pele Não se estendeu Então o sacerdote O encerrará Por sete dias Todos os dias Em que a praga O ver nele Será imundo Imundo Está Habitará só A sua habitação Será fora Do arraial Isolamento E quarenta antenas Na Bíblia O autor Dessa corrente De sabe Poderia ter usado Outros versículos Que tratam mais especificamente De ações Para diminuição De contagem De doenças A Bíblia Possui diversas ideias Principalmente No Antigo Testamento É atribuída a Moisés A publicação As primeiras orientações Específicas Sobre distanciamento social Como o principal Meio de prevenção De doenças Contagiosas Alguns capítulos Do Antigo Testamento Foram delicados A este assunto E todas Ou por parte Eram específicas Para se evitar O contágio Por letra Não é só Bastante contagiosa E grave Na época Hoje É chamada De Rancenias Em Levítico Capítulo 15 Versículos Entre 4 Ou melhor Do versículo 4 Ao versículo 27 É exigido Que todos Tomassem banho E lavassem suas roupas Em Deutê O nome Vins 3 Capítulos 12 E 13 Foi especificado Que os dejetos humanos Fossem feitos Em local privado E fora das casas Em Límpico Capítulo 5 Versículo 2 3 E números Capítulo 19 Versículo 26 Ou melhor Versículo 1 Capítulo 19 Versículo 16 É estipulado Que qualquer pessoa Que tocasse um cadáver E fosse colocada Em 40 anos Possíveis origens Das regras De gênero Segundo Fernando Martins Em uma publicação No site Que o povo Há pelo menos Há pelo menos duas hipócritas Para essas E outras regras De gênero E entrando A primeira Teológica Deus as ensinou Para que o seu povo Tivesse saúde E a tese Histórica Moisés Que levou O motivo Da filha Do farol Teria tido acesso Ao conhecimento Dos sábios Do Egito A maior civilização Que a humanidade Já havia conhecido Até então E ao colocar Simples regras Semitárias Com ordens De Deus Garantiu Que elas fossem Cumpridas Sem questionamentos Por um povo Índio Conclusão A Bíblia Sagrada Possui capítulos Específicos Que tratam Sobre cuidados Com a saúde E sugere Algumas medidas Para se evitar O contágio Por doenças Contagiosas Dos sete Versículos Compartilados Nas redes sociais Apenas o libítico Fala sobre doença E não encontramos Nenhuma menção Quanto ao uso De máscaras Contra contágio Por doenças Intensórias Lembrando que Combinado Estransmão social E higiene Das mãos E uso de máscaras Ainda é a melhor Estratégia Para evitar O aumento Do contágio Do novo Chornavários Confeitaria alemã Confeitaria alemã Faz sucesso Com tortas No formato De seringa De vacina Contra Covid-19 Para muitos A ideia Pode soar Macabra Afinal A Covid-19 Já matou Mais de 2 milhões De pessoas Devastou A economia mundial O próprio criador Da iguaria Temeu estar oferecendo Novos sinistros A seus clientes Mas ele decidiu Ir em frente A simir Timperten Dono de uma Confeitaria Em Dortmund Na Alemanha Lançou Com sucesso Uma torta Com o formato De uma seringa Obviamente Uma alusão A tão aguardada A vacina Contra o Chornavários Que já está sendo Aplicada Na Alemanha No início Ficamos Um pouco Céticos Mas decidimos Fazer Mesmo Para as pessoas Que são Contra a vacina Soa e engraçado É uma vacina Se ele fez Só reais E você pode Voltar A pegar outra Porque é muito Gostosa De esse tema De acordo De esse tema De acordo Com a agência De Reuters A Chornavários Adora o tema Da pandanemia No início Da crise mundial Em março Do ano passado Diante da intensa Corrida ao supermercado Por suplementos Tender a necessidade A Chornavários A Chornavários A Chornavários Adora o tema Da pandanemia Em início da crise mundial Em março do ano passado Diante da intensa Corrida ao supermercado Por suplementos De primeira necessidade A confeitaria A confeitaria fez tortas Com inusitado formato Tirou os papel higiênico E tem os bastantes Diputados Nas longas Mal gosto Um gerão que sim Mas sem sucesso O proprietário Justificou Como não havia mais festas E a reboque Pedido de tortas A confeitaria Teve de apelar A criatividade E a última do jornal André Murinho Jornal cheio de notícias Até o fim Homem E a sogra É aniversário da sogra O presente do homem Vem em um caminhão A sogra Toda alegre Pergunta para o gênio O que é Meu sempre Meu gênio E ele O que é Meu presente Meu gênio E ele É uma cama redonda Minha sogrinha E ela Uma cama redonda Mas para que redonda Bom Dizem que cobra Gosta de dormir Em roladinha Né E com essa Eu vim Muito obrigado Pela companhia e pela audiência Jornal André Murinho Edição De Terça-feira 19 de janeiro De 2021 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quarta-feira 20 de janeiro De 2021 Se Deus quiser Os anjos do Senhor Permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoados A cobertura angelical Com vocês Viu Assim é Abafai Nós não somos Os criadores No universo Mas com certeza Ó Somos filhos Do grande criador Salve Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal